Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Mas aí já era tarde. Olá, bom dia. Oito horas e trinta e nove minutos, começando mais um Ponto a Ponto. Ao vivo de Santos, Trabalho de São Paulo, para todo o planeta, pela Rádio Star News, Santos.com. Quero agradecer o carinho e a audiência, cada vez aumentando, né, diariamente. E você sabe o ponto a ponto de segunda, sexta-feira, das oito e meia da manhã, às dez horas, com as principais informações da Baixada do Brasil e do Mundo. Sempre com convidados especiais, analisando e debatendo os assuntos do dia, hein? Não faltam assuntos todos os dias em todos os nossos jornais aqui. Então, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Estamos hoje com dois convidados. Vamos comentar muitos assuntos este final de semana. E começando a semana também, todo mundo de olho no Banco Central. Principalmente o governo espera aí o corte na taxa de juros, a famosa taxa Selic. Nós tivemos um final de semana muito movimentado aqui na Baixada Santista. A gente tem os policiais. Vamos comentar isso na abertura do nosso Ponto a Ponto, na segunda-feira, Dia Mundial do Guarda Florestal. E olha que eles precisam trabalhar muito para guardar as nossas florestas, porque é uma missão, uma tarefa bastante complicada. E não só falando em Amazônia, né? Em floresta amazônica, mas também em toda a nossa Mata Atlântica, que é bem complicado na manutenção desses pontos também, né? Começando o programa com os nossos patrocinadores. Lembrando, estamos em nome de Imoni Jogisca Soluções em Comércio Exterior. Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção em Vistorias. Também a Engia Plus, consultora incorporadora. A qualidade faz a diferença, que apresenta também para o mercado sua nova empresa, né? A Engia Live, também consultora incorporadora, que lança o primeiro conceito smarts da Baixada, o Piazza Torino. Rolando Hammer Mara, Teninho de Ouro, Pintura Express, Funari, Polimento. Também mecânica, ele é uma aquária, quase 50, na verdade, 50 anos, pontos, né? Para falar, 50 anos cuidando da mecânica elétrica e injeção do seu carro. E tintas e tintas. Vai pintar? É com tintas e tintas. A loja que entende tudo em tintas, materiais para você pintar em todo o hidral. Virginia, bom dia. Bom dia, um ótimo programa. Ótimo programa, todos nós, começando mais uma semana, né? Quero agradecer demais, né? No final de semana, né, Virginia? Muitas palavras de respeito, amizade, de felicidade. Fiz aniversário no sábado. Então, muita gente aí. Eu fiquei impressionado, hein? Sabia que tinha tantos amigos assim. Mas, muito obrigado pelo carinho aí por todos, né? E a Virginia se imbuiu da tarefa de responder um por um. Um por um. Na hora que não foram poucas as pessoas, não. E tem gente ainda mandando hoje, na segunda-feira. Obrigado pelo carinho, pelo respeito e saúde para todos nós, né? Pegar o bom dia dos nossos convidados, vocês estão por aqui. À minha frente aqui já está o Alcides Catarina, ele que atua na área de reparação, de reformas, de manutenção predial, que sempre precisa. Eu até, por semana que passou, fiquei lembrando do Alcides. Como cai prédio no Rio de Janeiro, Alcides? Não é nem falta de manutenção. É como construir errado, né? Bom dia a todos, bom dia. Parabéns, mais uma vez, para você. Bom dia, Virginia. Bom dia, André. É um prazer estar aqui de novo. E estar com pessoas inteligentes, é onde eu absorvo os meus entendimentos, né? Então, não só quando não estou aqui, mas eu já fiquei viciado nesse programa. Então, eu fico atento quando consigo assistir ao vivo, porque a nossa atividade profissional é muito intensa, mas eu assisto a reprise. E tanta informação importante que a gente absorve aqui, que você realmente está de parabéns com esse programa, tá? Então, que todos tenhamos uma semana com muita saúde, muita paz e muito sucesso. É isso aí, mas também conosco aqui, convidado especial, ele que é empresário, o André Alcides, senhor do Complexo Andaraguá, e estamos naquele momento, né? Onde empresários, tenho conversado com muitos empresários aqui no programa também, em reuniões que a gente participa, todos hábitos, né? Porque esse é o momento para estruturar, infraestrutura da Baixada do Centro de Aconteça. E toda reunião que eu participo, alguém pergunta, pô, você conhece o André Alcides, né? Como é que está lá o Complexo Andaraguá? Eu falo, ah, deve estar caminhando, trabalhando, é uma coisa que não vai sair da noite para o dia, se não for com muito trabalho, esses 18 anos já com muito trabalho, mas vai acontecer. Mas temos aí, né? Na última semana tivemos 20 acontecimentos, o governo federal, através do ministro da Casa Civil, Rui Costa, dizendo, não, agora vai, vamos ter o túnel, né? Santos-Quarujá, o governo do Estado também se colocando à disposição. Bom dia, André, que é a sua presença aqui no Ponto a Ponto. Bom dia, Eduardo, meus parabéns aí, atrasado, pelo seu aniversário. Já coloquei aqui na minha agenda, viu? Bom dia, Virgínia, bom dia, Alcides, bom dia a todos que nos acompanham. Você sabe, Eduardo, que você falou uma coisa que eu comentei esse final de semana, né? Você está falando dos prédios do Rio de Janeiro. Isso. Eu, no sábado, estava ali na ponta da praia e comentei com a minha esposa no carro. Falei, esses prédios que estão sendo feitos ali do outro lado, do lado do Guarujá, ali, Santa Cruz dos Navegantes, é proibido ali construir prédio, né? E tem prédios ali de cinco pavimentos, quatro pavimentos, seis pavimentos. Esse prédio, se é proibido, não tem projeto aprovado. Se não tem projeto aprovado, será que tem projeto de execução? Então, acabam construindo, acabam edificando, ocupando, vendem muitas vezes, as pessoas não sabem, acabam leigos, compram e depois vem algum desastre aí, né? Então, acho que vale a atenção, chamar atenção aí na praia de Santa Cruz dos Navegantes, ali no Guarujá. Já tem muito prédio em construção ali de cinco, seis pavimentos e ali é proibido construir prédio. Obrigado aqui, Antônio Sanches do Guarujá, já dando bom dia, dizendo, passamos três dias difíceis aqui no Guarujá. Hoje, a situação está mais calma, mas percebo, já foi a padaria cedo, uma grande movimentação ainda policial no Guarujá. Mas, alguma coisa tem que ser feita, esperamos providências, né? Daqui a pouco, Antônio, às nove horas da manhã, nós teremos uma entrevista coletiva do governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Segurança do Estado, o Guilherme de Ritchie, vão falar sobre esse caso, até porque os dados oficiais, segundo até esse momento, foram dez mortos, né? Em combate aí com a Polícia Militar, Operação Escudo, mais de 15 presos, além de drogas, armamentos. E, segundo a Polícia Militar e a Polícia Civil, que participaram da operação, vimos aí as polícias irmanadas, né? Nesse momento, onde nós tivemos na sexta-feira à noite a morte, infelizmente, de um agente da Polícia Militar, né? O policial da Rota, o Patrick Reis, de 30 anos, que, com um tiro no peito, né? Do dórax, tudo indica que foi uma arma de grosso calibre, né? Uma .50, teria sido disparada por um sniper do tráfico. Que ontem, segundo informações da própria Polícia Militar, se entregou lá em São Paulo na Corregidoria da Polícia Militar. Ele poderia ter se entregue aqui numa delegacia, mas ele preferiu ir em São Paulo. O que me causa sempre estranheza, né? Que já vai com o advogado, né? Já vai com dois, três advogados, né, André? Já vai preparado, não se entrega sozinho, se entrega com o advogado. Mas, é meio difícil a gente entender essa situação toda. E nós tivemos mais de 600 policiais na Baixada Santista, que percorreram o Guarujá e depois percorreram várias outras cidades aqui da região, em busca de criminosos. Infelizmente, houve a necessidade da perda de um agente público, né? De segurança, que foi esse policial da Rota. Quando a gente fala que um departamento de polícia, um braço forte da polícia, que é a Rota, Ronda Sustensiva Subiás e Aguiar, que já tive a honra e o prazer de ser convidado e fiz visita ao quartel, prova que muita coisa está errada, né, André? Alcides, a gente, em termos de segurança, vai melhorar muito, né? Quando um agente em patrulhamento, não houve confronto, estava em patrulhamento, vira alvo, o que dirá o cidadão comum? Exato. Agora, Eduardo, é uma pena que, assim, né, é uma operação pontual, né? Ela veio a pegar esse bandido que atirou no policial, que a viatura estava fazendo a manobra para ir embora, né, quando ele atirou a mais de 50 metros de distância, e aí o indivíduo vai lá, se entrega, e hoje a polícia volta todo para São Paulo e deixa a cidade de novo ali, né, liberada para o crime. Então, eu acho que devia ser uma operação que deveria acontecer sempre, né? Eu acho que deveria ter todo mês um tipo de operação dessa, de combate ao crime organizado. A cidade do Guarujá não é de hoje, eu conheço a cidade muito bem, sei que há mais de 25 anos o crime organizado está instalado na cidade, e tem que ter uma atuação mais forte, porque teve toda essa operação, porque era um policial da Rota, né? A Rota é uma tropa de elite da Polícia Militar. Então, quando há a morte de um policial assim, seja em confronto, em operação, todos os policiais se sentem feridos e vão todos atrás do bandido. Então, isso devia ser constante, isso devia ter na nossa região aqui uma atuação mensal da Rota, sem data prevista, mas deveria todo mês vir, para poder diminuir a criminalidade. Agora, já está realmente muito violento, a gente sabe que, infelizmente, eles acabam ocupando comunidades. Eu acredito que o Guarujá tenha mais de 100 comunidades, porque, em 1995, quando fiz o levantamento como presidente da Associação Comercial do Guarujá, já eram 110. Então, hoje, acredito que mantenha essas 100. Um terço da população, algo em torno de mais de 120 mil pessoas, vivem nessas comunidades. Então, precisa ser uma operação estruturada, mas precisa ser constante. Polícia Militar tem que estar ali, tem que enfrentar, principalmente tem que inibir a criminalidade. A gente sabe, e ontem ainda observando um canal de televisão à noite, vendo que grande parte das drogas que sobem para São Paulo partem aqui da Baixada Santista. Exatamente. Aqui temos o porto, um porto de entrada e saída de muita mercadoria, mas que, infelizmente, o crime organizado está cada vez mais organizado, e eles trazem mercadorias e drogas pelo Porto de Santos, e acabam distribuindo para o resto do Estado de São Paulo, partindo da Baixada Santista. Então, a Baixada tem que ter essa atuação mais constante, primeiro, para diminuir a criminalidade, diminuir o número de mortes e de bandidos, e, segundo, que a população precisa de ter mais segurança. É, o Luiz Henrique Abbas, a ponta da Praia da Bom Dia, parabeniza a gente também, né? Aniversário do sábado, obrigado, Luiz. Ele diz que essa movimentação, muito bem colocada pelo seu convidado, André, deveria ser constante, né? Ele até cita, quizalmente ou até mensalmente, em toda a região, para que tivéssemos mais tranquilidade. Mas não que vemos, não. Precisou um policial de uma divisão de elite da polícia militar ser assassinado para ter essa movimentação. Só destacando que tem morrido, recentemente, nos últimos três meses, quatro policiais foram mortos no Guarujá, e nada havia acontecido. A necessidade da morte de um policial de elite ter sido, aí, elencada, e com isso movimentou várias divisões. Vale lembrar, viu, Luiz? Nós tivemos aí a junção das duas polícias, né? O Garra, da Polícia Civil, o DEC, da Polícia Civil. Nós tivemos ali a Rota, o Choque. Polícia Rodoviária, então. Polícia Rodoviária. O Tor, né? O Tor, né? O Tor, que é elite da Polícia Rodoviária também. Mais 600 policiais. Aqueles policiais militares também, de mata, né? Que estão preparados para entrar em mata. Até porque o Guarujá tem muitas dessas regiões na encosta de morro que foram solicitados também. Mas é um episódio muito ruim. Só lembrando aqui, né? O Luiz está perguntando se eu já confirmei o nome do cidadão aqui que foi preso hoje, né? E hoje, na verdade, ele se entregou ontem. Até fiz aqui a anotação dos dados para passar para os ouvintes também. É uma expectativa que até alguns amigos nossos policiais ficaram um pouco tristes demais em relação a só nesse momento, né? Mas a gente tem aí a movimentação. Daqui a pouquinho, daqui a 10, 15 minutos, a fala do governador Tassi de Freitas, também do secretário estadual de Segurança, o Guilherme de Rit, que é um ex-policial da rota, virou deputado, e foi chamado para assumir essa função. E vai lembrar, né? Que Erickson David, né? De 28 anos, ele que se apresentou ontem à Corregidoria da Polícia Militar em São Paulo, segundo ele, apresentando-se como o atirador. Será? Aí que está o síndice. Será? Você acredita que tenha sido ele mesmo? Não. Não. Eu não acredito. Está muito fácil. Ou ele foi mandado para ocupar espaço? Foi mandado justamente para dar um calabouca na polícia, para a polícia parar com essa operação. Então, eu acho que isso foi plantado. Inclusive, parece que o advogado, o advogado dele, estava dizendo que ele se apresentou simplesmente para dizer que não foi ele. Não entendi. Primeiro ele se entregou. Depois, os advogados foram para uma reportagem. É uma estratégia de defesa, né? É. E aí é justamente o que acontece. Eu acho que isso foi plantado para a polícia sair do Guarujá. Então, provavelmente, esses comandos da bandidagem chegam e falaram, vamos escolher um. Você se entrega e a polícia sai da área. E foi o que aconteceu. Por que ele vai para São Paulo se entregar? Fala para mim. Ontem até eu recebi algumas mensagens. Vou dar um abraço para o Ricardo Monteiro também, que mandou ontem. Ontem a gente não teve programa. Normalmente não temos, né? Mas ele citou se as viaturas de policiamento, como a Rota, essas elites da polícia, usam viaturas blindadas. Algumas novas já são blindadas. É, muito poucas. Mas pouquíssimas, né? E o fato é que o tiro não foi disparado estourando o vidro da viatura, não. É com janela aberta, né? Porque os policiais andam com as janelas abertas para que possam identificar qualquer cidadão que impõe em fuga, alguma coisa, impõe em fuga, né? Então, algumas são, mas pouquíssimas, né? É claro que quando você vê os filmes americanos, grande parte lá fora são blindados, mas o Brasil, essa referência ainda está um pouco distante. Mas, que saia, tenhamos. Para que a gente possa mudar até de assunto, mas para finalizar, é muito comentado agora também, a Priscila Ramos, ela é do Itaré, em São Vicente, dizia o seguinte, São Vicente também não foge à regra. Muita violência, percebemos assaltos, furtos e pouca ação aí do governo, né? A gente até parabeniza os policiais que, heroicamente, trabalham diariamente nisso. Saem de casa sem saber se vão voltar. Muitos nem voltam, né? E nós ficamos à mercê do Estado. Só quando acontece um fato como esse, vemos essa mobilização, ela cita aqui com mais de 500 policiais, foram mais de 600, né? Em todo o Guarujá e na região também. Mas ela tem uma preocupação, ela cita agora, todo mundo fica falando que a polícia matou mais de 12 pessoas, prendeu mais de 16, ela cita aqui, né? Que ouvidoria agora começa a falar, movimentos públicos, e ela cita, meu pai é advogado aposentado, e ele lamenta que a OAB também se manifeste nesse momento. Segundo a OAB, ela pede uma investigação por conta se houve exagero na ocupação das áreas no Guarujá, pois, segundo a OAB, houve truculência, teria havido, né? Espera investigação, coação e até violência dos policiais para buscar informações do, entre aspas, responsável pela morte do policial. Qual é a opinião de vocês? Olha, Eduardo, a OAB, ela faz um papel o seguinte, houve denúncias, né? Por parte de moradores, por parte de pessoas lá do Guarujá, então a OAB está fazendo o papel dela. Exato. Que é pedir à corrigedoria que explique, identifique, que a maioria dos policiais estavam usando câmeras de uso pessoal para poder saber, a polícia acompanhar. Lógico que a polícia sabe que isso virou uma caça, a caça ao bandido que matou um policial da elite da corporação. Agora, é necessário, não tem como você entrar em uma comunidade onde a pessoa usa uma arma .50, .40, para poder furar viatura, para poder derrubar helicóptero, e você pedir bom dia, por favor, me identifique quem é o criminoso. Então, logicamente, a polícia sabe como atuar. Não estou aqui defendendo a polícia, embora eu sempre defendo, porque conheci um pouco da atuação da Polícia Militar, principalmente da atuação do serviço reservado da polícia, quando fiz a reintegração de posse lá do terreno do Naraguá, que tinha 1.368 barracos. E vi que a polícia faz um serviço investigativo, ela identifica quem são os traficantes, ela vai com o seu pessoal, entra lá, inclusive, Eduardo, no dia, tinham dois policiais disfarçados de imprensa, com um crachá de imprensa, colhendo informações dentro da comunidade, se fazendo por imprensa, para poder ter, apurando ali as informações corretas. Então, assim, a polícia, ela tem um trabalho muito bom. O problema hoje é que a polícia aprende e quando ela chega na delegacia, o advogado do criminoso já está esperando. E já entra com pedido de habeas corpus. Entendeu? Então, assim, esse é o problema da polícia militar. Ela aprende e o judiciário solta. E não é que o judiciário também seja conivente. Não. É que a lei é falha. Precisa mudar a lei. Porque o advogado, ele sabe a interpretação da lei. E ele, quando vai, ele olha o BO, ele vê lá no boletim de ocorrência qual é a falha que tem e ele já faz a petição naquele momento e já despacha. Ali, vai na sala da ordem, muitas vezes no fórum, e ele já despacha e consegue o seu habeas corpus baseado em algum furo da lei. Então, a lei precisa ser atualizada. Eu acho que o Brasil, para enfrentar a criminalidade, ele precisa, primeiro, atualizar a lei. Porque a polícia, eles são verdadeiros heróis. Você entra numa delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência, você vê que, muitas vezes, o coitado do delegado não tem um computador, não tem impressora, não tem tinta para impressora, muitas vezes não tem papel. eu fui a uma delegacia em São Vicente que não tinha nem cadeira, eles levam de casa. Então, assim, nos últimos 20 anos o governo do Estado sucateou a polícia civil. Se você vê hoje, o número de agentes, de policiais na rua é metade do que nós tínhamos há 20 anos atrás, porque não foi feito concurso, muitos deram baixo, muitos se aposentaram, muitos saíram da corporação e não foi reposto. Então, não adianta as pessoas culparem a polícia, não é a polícia, é o Estado. O Estado é o culpado disso, o Estado deixou chegar. Então, muita gente foi conivente com o crime organizado, muita gente foi conivente com essa situação e hoje a população paga um preço. Então, se a população paga o preço, a população tem que cobrar. É dever nosso e obrigação nossa hoje cobrar uma solução do Estado, porque solução está aqui o caso. 600 policiais na cidade não conseguiram capturar um bandido? Conseguem. Se 600 policiais ficarem um ano no Guarujá, acaba a criminalidade, acaba o tráfico. Então, está aí o exemplo. A gente precisa ter policial na rua, precisa ter equipamento e a polícia precisa ter condições de trabalhar. Mas, sem a lei por trás que deixa o indivíduo preso, é enxugar gelo. O policial vai e prende no dia seguinte, está na rua, vai preso. Eu mesmo, na reintegração que citei aqui, um dos traficantes que morava lá dentro da comunidade foi preso na terça, na quinta ele já estava de volta. Dois dias depois ele estava de volta. Então, é um absurdo, Eduardo. O policial tem que prender sabendo que depois de uns dias está solto na rua de novo. Então, precisa mudar a lei. Não adianta. O coitado sai de casa, não sabe se volta, ele prende e chega na delegacia e o advogado está lá, já faz o aberto e se solta. O Cristiano Moreno no Guarujá. Bom dia, Cristiano. Não estou identificando o teu nome aqui de outras vezes, não sei, deve ser um ouvinte novo aqui da Rádio Estanil, do programa. Obrigado pelo carinho aqui pela audiência. Ele cita, ouve em alguns momentos, ele reside, tem comércio no Guarujá. Ele percebeu, mas ele diz assim, não dá para tratar marginais com carinho e educação. Mas, ele disse o seguinte, exatamente quando o André comentou, ele fala, inclusive, onde estão os nossos deputados estaduais e federais que não arrumam verbas, porque existem emendas parlamentares, para que se possam construir, por exemplo, como referência, um quartel, dessas forças militares na região, para que não ficassem apenas sazonalmente descendo a serra. Nós aqui, comerciantes do Guarujá, fomos assalto direto. Temos aqui alguns poucos policiais que são heróis. Mesmo assim, preste atenção na situação. O policial, ele cita aqui, vem no nosso comércio, toma um café, oferecemos um lanche. O policial, muitas vezes, não tem recurso para pagar, nós não cobramos. Você fica marcado pelo crime, porque você está oferecendo alimentação para o policial. O policial está de folga ou, na verdade, não está de folga. O policial tem que fazer o famoso bico. Onde está o governo? Viva o PSDB. O PSDB sucateou, como você disse aí. Na verdade, foi o André que falou a respeito disso e nós, aqui no Guarujá, passamos, fomos isso. Infelizmente, vivemos dois dias de calma, porque, para mim, o que aconteceu foi calma depois, infelizmente, da morte do policial. Vamos voltar à realidade. Tenho medo, é de retaliação agora, por conta disso, porque nós sofremos no Guarujá. Viva o Guarujá, que o prefeito não aparece, que os vereadores não se coçam, nada querem fazer, e esperamos que o Estado possa mudar. O Guarujá não pode mais viver assim. Olha, até lembra aqui um caso e, coincidentemente, eu conheci a pessoa. Ele está lembrando aqui. Perdemos há um pouco mais de dez anos um amigo em comum, nosso querido Schumacher, ele brinca aqui, né? Silas, que era um companheiro nosso aqui do bairro, jogava futebol. O Silas era um operador de rádio. Silas Dutra, lembro dele. Saindo com o seu carro da garagem do prédio onde morava, dois marginais covardes para levar o seu carro, ele nem reagiu. Nem reagiu. Simplesmente tomou dois tiros e morreu ali mesmo e perdeu o seu carro. Eu já sei quem é você, viu? Um abraço para você, já lembrei agora, uma morte mesmo. É, Alcídio, você veja o que o André disse, o próprio ouvinte, que é comerciante, a família tem comércio, mas ele até cita para encerrar aqui, né? O que mais vemos no Guarujá hoje é as pessoas tentando ir embora, tentando vender o seu negócio, o seu comércio, a sua casa, e ir embora. O problema é esse. Ninguém quer comprar, ninguém quer saber de vir para o Guarujá. Estamos abandonados, já faz tempo, não é de hoje. Olha, infelizmente, bom, nós que somos aqui da Baixada, aqui de Santos, conhecemos o Guarujá em outras épocas, né? Que realmente era a pérola do Atlântico, né? Então, todos queriam vir para o Guarujá, o Guarujá era uma maravilha. Hoje, infelizmente, a insegurança está da forma, né? Que está justamente o que o André estava explicando aqui. Realmente, tudo começa pela lei, não adianta. muitas vezes o policial vai com o indivíduo para a delegacia, o indivíduo sai e o policial ainda fica perdendo tempo lá ainda com a parte burocrática do negócio. Quer dizer, aí o policial fala, caramba, eu estou aqui, podia estar na rua, estou aqui, o bandido que eu prendi, o vagabundo, já saiu, eu estou aqui, ainda vou ficar. então, quer dizer, é lei, é tudo lei, não adianta, tudo que a gente fala, tudo que a gente está cansado de falar, com a minha idade, eu já vi tanta coisa, sabe? E aí a gente fala, 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 e não muda, não muda, é lei, é lei, não adianta. Eu estava assistindo uma reportagem ontem a respeito do tráfico na França. Lá eles têm, lá é o seguinte, se o cara vai em cana, quatro anos, ele fica quatro anos enjaulado, se ele ficar dez anos, é dez anos enjaulado. E aqui não, aqui... Só para te interromper, antes do nosso intervalo, a Simone Alves, também do Guarujá, obrigado, o pessoal do Guarujá mandando, é o seguinte, Eduardo, eu não gostaria de citar, mas vou comentar, há mais ou menos 26 dias, eu e meu marido voltávamos de um evento em Santos, uma festa familiar, e por volta das duas da manhã, o pneu do nosso carro furou, cem metros após a travessia da balsa. O que aconteceu? Meu marido desceu para trocar o pneu, apareceram dois indivíduos e anunciaram um assalto. Eles fizeram com que meu marido trocasse o pneu, tirássemos a nossa nenê do carro e eles levaram o carro. Meu marido trocou o pneu para eles. É um absurdo, Eduardo. É um negócio, e olha, ela foi um pouco mais de cem metros... Ele é Santa Rosa, aquele pedaço, Santa Rosa é bem movimentado. Nada é mar de barros ali, tem um posto Shell ali logo na saída da balsa. Então, assim, Eduardo, o que a gente tem que falar é o seguinte, a gente entende, a lei é fraca, a lei é falha, a lei é... Mas começa na base. Nós estamos aí na eminência, ano que vem, nós temos uma eleição municipal para poder eleger vereadores e prefeito. Então, o Guarujá já tem a oportunidade de escolher bem. Por quê? Isso que acontece, embora muitas pessoas... Eu tenho um filho de 24 anos que detesta política. Ele fala, não gosto de política. E ele sabe que eu tenho um bom relacionamento político. E eu tento mudar a cabeça dele. Por quê? Porque tudo nasce de um ato político, Eduardo. Não adianta as pessoas falarem assim, eu não gosto da política, eu não gosto dos políticos. Um posto policial depende de um ato político. Exato. Um prefeito precisa determinar ali na Demar de Barros, na saída da Balsa, vai ter um posto policial. É um ato político. Então, as pessoas não podem deixar a política de lado. Por mais que elas não gostem dos políticos, mas é elas que têm a condição de mudar esse político. Você deve também, Antônio, vamos dar um exemplo de Praia Grande. Aquele batalhão, é batalhão ali na... Na frente. Sim, sim. Uma ação que houve... Aquela ali é a companhia, a segunda companhia. Exatamente, uma companhia. Então, tivemos ali a ação do Grupo Peralta, da Prefeitura de Praia Grande e do Estado. Você tem a união, isso é uma questão política, quando você envolve... Exato. E aí você teve, e no local estratégico. Por que não essa ação ainda em outros locais? Olha, Eduardo, eu trabalhei durante cinco anos como secretário do prefeito Mourão, de 2004 a 2008. Naquela época, a Baixada Santista tinha um modelo de sequestro. Era sequestro de empresário da Constituição Civil, era sequestro de dono de restaurante, era sequestro... Me lembro de um almoço onde o delegado seccional almoçando comigo e com o prefeito, isso pelo ano de 2004, 2005, falou assim, hoje, na Baixada Santista, temos 11 casos de sequestro. Oito estão aqui em Praia Grande. O que isso faz? Daí é que eu falo a importância de ter a política. O prefeito fez um trabalho de tolerância zero. Aquele que foi feito em Nova Iorque, que todo mundo fala, que recupera... O que é isso? É criar pontos estratégicos de ter o batalhão. E você sabe que onde menos a polícia militar investe é na cidade de Praia Grande, porque ela fala que na Praia Grande tem 6.500 câmeras, Praia Grande tem detector de reconhecimento facial. Então, o que acontece? Uma boa guarda equipada com carros novos e tal. Então, acaba o governo do Estado deixando de mandar recurso, deixando de mandar efetivo, porque a prefeitura fez o seu papel. mas deu solução, diminuiu, tem diminuído. A violência na Praia Grande caiu bastante. Então, assim, Guarujá tem oportunidade. Eu, em 1995, quando fui presidente da Associação Comercial do Guarujá, já fiz o levantamento das comunidades e sei a quantidade de comunidades que tem que os traficantes acabam se aproveitando. O que tem que fazer? Tem que levar o policiamento para esse lugar, tem que instalar, tem que colocar a polícia lá, tem que colocar sistema de inteligência, rastreamento, reconhecimento facial, que demanda investimento, mas precisa partir de ato político. É isso que eu sempre falo. As pessoas não podem desistir da política. As pessoas têm que entender que a política é a base do desenvolvimento do ser humano. Todo nasce, é uma escola, um posto de saúde, um posto policial, o monitoramento, tudo parte do ato político. Então, se a gente não eleger bem o prefeito, se a gente não tiver vereadores que sustentem o plano de governo do prefeito, não adianta. e o Guaro já veio numa sucessão assim. O Guaro já veio, começou lá atrás, com uma sequência de desenvolvimento de deixar a ocupação de áreas irregulares, áreas que não se permite construção foram ocupadas, foram comercializadas. Basta a gente ligar uma televisão no final de semana e a gente vê. Por que a gente fala assim, ah, no Rio de Janeiro, você mesmo citou aqui, cai prédios? Por quê? Porque hoje o comando organizado do crime constrói prédio e vende para a comunidade. A comunidade é obrigada a comprar do traficante, do líder, o apartamento sem documentação, sem projeto, sem nada. Então, por isso que às vezes cai um prédio lá, morre todo mundo. Por quê? Porque essa pessoa acaba virando refém. Isso nós não podemos permitir. Não estou dizendo que é fácil acabar. Não é fácil, mas precisa ter um enfrentamento. E para ter um enfrentamento, precisa ter um planejamento. Para ter planejamento, precisa ter alguém ali que tenha vontade de fazer isso. Então, é o momento das pessoas, dos moradores do Guarujá. E eu falo isso, Eduardo, que falo com muito carinho, porque trabalhei muito na cidade do Guarujá, fiz 40 prédios, trabalhei lá há muitos anos. Tenho ajudado muito o Guarujá a fazer o aeroporto civil metropolitano. Desde a época que o prefeito atual assumiu o governo, me coloquei à disposição dele, meu pessoal de engenharia, refizemos o projeto, fui à Brasília, gastei dinheiro privado da minha empresa para ajudar a cidade do Guarujá sem interesse nenhum, porque aquela cidade merece ser ajudada. Então, venham acompanhando, volto e meia, vou à Brasília, ver como é que está o processo. Acredito muito que a gente, em coisa de seis, oito meses, a licitação do aeroporto do Guarujá vai estar saindo, que vai trazer mais turistas. Não digo turistas para o Guarujá, não. Digo turistas para fazer navio de passageiro, fazer operação, mas também acaba ficando um ou dois dias mais e pode ir ao Guarujá. Então, assim, o que a gente precisa, Eduardo, hoje, efetivamente, é ter candidatos que tenham compromisso com a região e, principalmente, candidatos que falem de segurança. Falar, olha, nós vamos colocar um posto policial, seja no começo da enseada, no final da enseada, no meio da enseada, no começo ali, onde aconteceu esse caso, que é próximo à Vila Zilda ali, Vila Júlia, desculpa, no começo, onde tem o cemitério. Então, colocar um posto policial de cada lado, já existe um ali na entrada do Morrinhos, reforçar isso aí, colocar o monitoramento, colocar a polícia, infelizmente, o morador, aquela pessoa de bem, vai ter que sofrer durante um tempo, porque a polícia precisa fazer a checagem, a abordagem, então, o morador, ele acaba tendo, puxa, a polícia vem aqui, a polícia toda hora me para, a polícia isso, a polícia aquilo, mas aquilo é temporário, a partir do momento que a polícia tiver o domínio do território, aquelas abordagens diminuem. O que a gente não pode é deixar a criminalidade tomar conta, e isso tem acontecido, e a gente vê no Guarujá, como muito bem foi lembrado, aí a gente pede policiais que não são da tropa de elite, e felizmente é família sem pai, família sem filho, família sem marido, que acabam passando o dia a dia desapercebido, porque não é da tropa de elite da polícia. Então, a gente precisa, e eu volto a falar, comunidade do Guarujá, e vejo que tem muita gente comentando, se organizem, façam reuniões de bairro, nos Estados Unidos é assim, eu construí nos Estados Unidos, tem o delegado de condado, o que é aquilo? É um representante da população, o delegado lá é eleito pela população, não, Eduardo, população que coloque e tira se não tiver, então se a população se organizar, se a população de bairro, se a população dos moradores, do Santa Rosa, Jardim Helena Maria, Jardim Las Palmas, Jardim Primavera, com isso todos aqueles bairros ali, se organizar, os políticos ficam com medo, porque sabem que não vai ser reeleito, que sabem que precisa falar aquilo que a população precisa, e se caso eleito não cumpram, a população vai lá e tira, vai lá e cobra, mas não pode deixar sem cobrança, isso não pode, Eduardo. Eu vou para o intervalo, antes só passando aqui mais um ouvinte, aqui o Cláudio Roberto do Guarujá, ele diz que é de Pitangueiras, e ele cita o seguinte, vários bairros do Guarujá, o Cid, ouça essa e a André também, não puderam sofrer o recenseamento, justamente por isso, por impedimento, não vai entrar, e alguns tiveram o equipamento roubado, e o que foi feito? Nada. Quando houve a manifestação da comunidade do Guarujá sobre isso, pouco foi apresentado, precisou morrer um policial de forma violenta para que isso acontecesse. Ele pediu para me engrifar, que ele mandou junto com o texto, eu já abri aqui, viu, Cláudio? É o seguinte, segundo ouvidor, Aparecero da Silva, Cláudio Aparecero da Silva, moradores do Guarujá já relataram que policiais torturaram e mataram um homem, prometeram matar ao menos 60 pessoas em comunidades da cidade, caso não houvesse informação. O número exato de mortes não é claro, pois depende da confirmação de mais casos relatados na ouvidoria da polícia. Bom, isso aqui é citado pela imprensa, ele citou, ele mandou aqui do G1, mas vale lembrar o seguinte, as informações oficiais vão ser colocadas junto à ouvidoria, vão ser investigadas, se houver, sem sobrevindas, exagero por parte das polícias, vão ter consequências com certeza. Agora, não dá para a gente ficar aqui tentando fazer adivinhação, né, Alcídio, do que aconteceu ou não. Ou, então, disseram que eu mataram 60 pessoas em comunidades. Eu lamento se isso tenha acontecido, mas eu também não posso aqui sair atribuindo essas falas. A polícia tem, tanto a civil como a militar, tem órgãos competentes nas suas corrigidorias e ouvidorias para examinar, exemplificar ali como investigação. O André está falando, o que ele está dizendo, é extremamente importante a comunidade, né, se unir e escolher os seus governantes. O que acontece é que o tráfico, né, ele está imperativo em condicionar a população a votar nos candidatos que pertencem ao tráfico. Então, hoje, essa situação que você está colocando, ela fica meio complicada dentro das comunidades, porque lá eles dizem, não, vocês vão votar no fulano X, e a comunidade tem que votar no fulano X. Então, fica complicado, a tua ideia é fantástica e é a correta, né, o que a gente tem que se mobilizar. Só que, infelizmente, nessas comunidades, quem manda é o tráfico, e o tráfico tem advogados que são formados pelo próprio tráfico, né, eles têm médicos, eles têm uma infraestrutura bárbara e atendem, eles atendem a comunidade naquela parte em que os governadores, não assistem à comunidade. Então, eles fazem aquele trabalho tipo, você está precisando de um bujão de gás? Tudo bem, vamos lá, dá um bujão de gás para a Ana Maria. E assim, outras coisas, mas o que acontece? Eles ficam na mão do tráfico. Eu quero encerrar para mudar de tema, até a gente vai para o intervalo, mas o Antônio Carlos Moreira, ele diz o seguinte, parabéns por ter coragem de falar no programa, a vocês, os convidados, mas não é só o Guarujá, não. Ele falou assim, se a Polícia Militar, ela sabe, a Polícia Civil também, é só rastrear. Por exemplo, temos um problema sério na Zona Oeste em Santos, temos problema nos morros em Santos, São Vicente também sofre muito, bairros como Pompeba, Dique do Cacheta, Jockey Club, são áreas perigosas. Eu não sei se vocês esqueceram, não, não esqueci não, mas você está me relembrando aqui, o hipermercado, na verdade, o supermercado, ou atacadista, que tem em São Vicente, na vida da Penedo, já sofreu mais de sete assaltos, e nada foi feito. Por que não se instala uma companhia da Polícia Militar na entrada da favela, que é onde saem os meriantes? Mas, precisamos ter mais interesse dos nossos políticos. Eu vou para o intervalo também, mudando um pouco de pauta, mas vou deixar depois para o André, para o Auxílio também comentar, uma fala de uma pessoa que o André conhece muito bem quando me entrevistei, em duas ocasiões. O ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Morão, que disse, precisamos tirar a região metropolitana do papel, passar para a prática, você ter nações metropolitanas, ora, o problema de um município é, muitas vezes, parecido com o do outro, e o marginal não tem placa. Não, eu não vou entrar em Santos, porque Santos é bacana. Não, ele invade a cidade. Você até de vista. Não, não, eu não vou para São Vicente, não, não tem isso, gente. Então, precisa ter consciência. Às 9 horas e 14 minutos, nós vamos ao intervalo, vamos comentar muito mais sobre o infraestrutura da região. Comentar aqui para o André Lucini. Diga, pois não. Dininha Couto, bom dia, amigos, excelente programa. Todos os dias. Marcos Muniz, um bom dia, excelente programa. Bom dia. Por si, de ocupação irregular e omissão do legislativo executivo. E pior, em muitos casos, fomentados por estes. Sim, é omissão mesmo. Acabam, é uma situação que é assim, dificultam muito a implantação de áreas habitacionais na região da Baixada pelo seguinte, grande parte dessas áreas que nós temos, que conseguem ter habitações de baixa renda, habitações populares de baixa renda, elas acabam tendo restrições ambientais. Então, o que acontece? Se restringe muito a ocupação. Às vezes, você pega uma área de 10 mil metros, você acaba ocupando só 2 mil, 1.500, 3 mil. Então, o que acontece? Você diminui muito a condição de fazer projetos habitacionais. O que a gente sabe que na Baixada o terreno é mais caro do que no resto do Brasil. Por isso que eu tenho defendido muito, viu, Eduardo? Já fiz duas reuniões em Brasília para isso, dizer o seguinte, nós temos que ter um plano nacional de habitação regional. Não adianta a pessoa falar que um apartamento na região de Campinas tem que custar para construir a mesma coisa que um na Baixada Santista. O terreno é mais caro, o nosso solo é problemático, nós estamos aqui com um ensol freático que, às vezes, com 80 centímetros, 90 centímetros, você tem água. Então, quando você vai fazer uma unidade habitacional vertical com um prédio de quatro pavimentos, TR mais quatro, TR mais três, você tem, muitas vezes, um custo de implantação de infraestrutura de fundação que custa, às vezes, 18, 16% do valor total da obra. É mais caro do que no interior. Então, tem que mudar esse plano nacional de habitação, ele tem que ser regional. Cidades litorâneas, onde a fundação é mais cara, ele tem que ter um acréscimo no valor em coisa de 15, 20% para compensar, porque as construtoras não querem vir para a Baixada. Primeiro, porque não há terreno. Segundo, porque o terreno é mais caro. Terceiro, porque a construção é mais cara. E quarta, porque muitas vezes ele é proibido. Ele fica dois, três, quatro anos para conseguir aprovar um projeto, porque muitas vezes as questões ambientais emperram ele de construir. Agora, quando há uma ocupação, aí vai. Aí as pessoas acabam, infelizmente, construindo a sua moradia, muitas vezes por falta de opção, em cima de áreas que têm mangue, que não têm saneamento, não têm energia elétrica, não têm água devida, aí entra um problema de saúde pública, porque a pessoa acaba consumindo água contaminada, ela vai ter problema na sua vida, e aí precisa de atendimento público de saúde. Então, o que a gente precisa? A gente precisa rever isso aí. Isso aí é fácil. Não tem mistério, Eduardo. O que precisa é que todas as pessoas tenham o mesmo objetivo, que é melhorar. Eu falei isso para o governador há 15 dias atrás. O governador Tarcísio entrou com muito boa vontade e criou alguns grupos chamados grupos de coalizão. E me incluiu em dois grupos do governo do Estado, com o secretário Jorge Lima, com a secretária Natália Rezende, do Meio Ambiente. E eu falei, governador, com todo respeito, a gente não precisa de grupo, a gente sabe quais são os nossos problemas. O que nós precisamos é da mão efetiva do governo do Estado, dizendo, eu quero solucionar, chamar quem direito para falar no dia e hora certa. Ministério Público tem dia e hora para falar. Judiciário tem dia e hora para falar. Poder Legislativo tem dia e hora para falar. Todo mundo tem que falar, opinar e, principalmente, sugerir, criticar. Mas, no momento certo, o que a gente não pode é que projetos habitacionais demorem 10, 12 anos para acontecer. E aí, quando acontece, não tem mais efeito, porque a demanda cresceu muito. Nós temos hoje uma demanda, Eduardo, de 115 mil unidades habitacionais da Baixada. O exemplo desse conjunto habitacional entregue pelo... Tancredo? Isso, já está obsoleto em termos de... Então, nós temos uma demanda de 115 mil. De 115 mil que nós temos na Baixada, 65, mais de 50%, é uma demanda primária. Demanda primária é aquelas pessoas que vivem em palafitas, sem o mínimo de condição humana. É a primeira necessidade. É a primeira necessidade. 65 mil. O governo do Estado fez um programa com 12 mil para o Estado todo. Não chega a 10% do que a Baixada precisa para o Estado todo. Então, isso precisa ser ampliado pelo governo federal, precisa ter realmente uma vontade de resolver, porque, senão, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. Governador Tarcísio está muito empenhado, Eduardo, mas não tem condições. Só para acrescentar, o governo do Estado atual, o governador Tarcísio, ganhou um brinde, um presente de grego, o que aconteceu no Carnaval no Rio Tão do Norte. Exatamente. Eu estava lá. Não se pensava. Eu estava lá. Já há uma necessidade de fazer moradias lá para muitas pessoas. E lá você ainda tem um problema que você tocou aqui. Vamos edificar pequenos prédios. Não, não. Meio Ambiente não deixa. Como é a melhor solução? Uma área definida lá pelas prefeituras junto com o governo, recentemente, que é uma chuva, percebeu-se que aquela área inunda também, né? Então, são vários problemas. A gente vai para o intervalo às 9 horas e 13 minutos, né? Até aproveitar e passar um recado aqui para você da Prefeitura de Santos. Depois a gente vai ao intervalo e volta com mais informações. Vamos falar aqui se essa taxa seria que na quarta-feira baixa ou não baixa. Há uma grande pressão aí do governo, muitos empresários e também falando da área de infraestrutura da nossa região da Baixada Santista que espera tanto, né? Por investimentos. Mas, pessoas em situação de rua. A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. não dê dinheiro a pessoas em situação de rua. Faça a sua parte. Ligue um 5-3. Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia dessas pessoas. Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história. E com a união do Poder Público e da população, todos nós poderíamos fazer com que essas histórias tenham um final feliz. Então, lembre-se, você vê uma pessoa, vira uma pessoa na rua, 1, 5, 3, chame, avise, não deixe que ela fique ali passando necessidades e não dê dinheiro. Por quê? Na verdade, o dinheiro que você vai estar dando vai acabar parando exatamente o que ele não deve, que é no mundo das drogas. Porque, na grande maioria, grande parte, vão consumir alguma droga, vão consumir algo ilícito que não vai fazer bem nem para ele, muito menos para a sociedade. Às 9 horas e 21 minutos, vamos sim agora para o intervalo, falamos bastante sobre isso, e tem até gente perguntando aqui, o Carlos Eduardo lá, de Praia Grande, se eu vou comentar a respeito do MMA do Flamengo. Essa foi boa, viu? MMA do Flamengo. Olha, vou ser sincero que eu fiquei sabendo ontem, no domingo, que o preparador físico do Flamengo, não muito satisfeito com ações e com a postura do Pedro, deu-lhe um escatiripapo e um soco, né, na cara. Mas, esse preparador físico do Flamengo, que, na verdade, já não é mais o Flamengo, deixa eu ver se eu acho a notícia aqui só para finalizar, dando nome aqui, e a gente volta. Vamos lá, né? Na vitória do Flamengo de virada por 2x1 contra o Atlético Mineiro e o Felipão, o Felipão também não dá jeito no Atlético, né? Mas tivemos aí o Pablo Fernandes, 54 anos, sendo demitido. E havia uma dúvida se o Sampaoli permaneceria no comando. Por enquanto, a informação da diretora do Flamengo é que ele permanece, mas o Pablo Fernandes, preparador físico, é de confiança e ele segue o Sampaoli em todos os lugares. Quando o Sampaoli vai trabalhar, ele vai junto. É um homem de confiança, mas eu não sei se essa confiança agora ficou abalada pelo fato de ele ter agredido o Pedro. Vocês viram essa cena? Eu vi, horrível, né? É lamentável, né? É lamentável. Se fosse o jogador para o preparador também seria muito ruim e não dá para aceitar, não. Virginia, vamos ao intervalo e voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13, 9, 9151-9431. Engelife Construtora. Antes de comprar Forte Vistorias Antes de vender Forte Vistorias Mas o veicular Forte Vistorias Pra não se arrepender Forte Vistorias Atendemos toda baixada ForteVistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383 Forte Vistorias Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução com rapidez, agilidade e ótimo custo com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional atendendo ao público em geral e a grandes montadoras Somos especialistas em martelinho de ouro funilaria e pintura express serviços realizados por profissionais qualificados utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro Rua Comendador Martins 191 Vila Matias em Santos Telefone 13 97408 5990 Venha morar na quadra da praia Residencial Ilha de Malta 2 ou 3 dormitórios Terraço gourmet e até 120 meses para pagar Fazer completo com academia piscina salão de festas de jogos grill e brinquedoteca Plantão de vendas no local Avenida Almirante Cochrane 32 Canal 5 Santos Construção e incorporação em G Plus Acesse ingeplus.com Mecânica Helio Mar A mais de duas décadas A M Muniz A M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro consultoria e logística com garantia de excelência nos resultados utilizando a versatilidade dos modais interagindo na melhor solução tributária facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio Temos como visão manter a tradição posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço nos tornando uma extensão da sua empresa A M Muniz Logística está presente em locais primordiais com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro junto aos dois principais portos da região sudeste Até eu fico Às 9 horas e 26 minutos deixa eu só responder para o Raimundo Esse aqui tem nome de um ex-gerador Raimundo Oliveira só que esse aqui é Raimundo Oliveira Neto Ele diz o seguinte vocês na empresa são engraçados se a polícia prende é porque prende se a polícia mata é porque mata se a polícia faz ações é porque fez Bom Raimundo só para sinalizar aqui eu não vou nem dizer o resto aqui que você falou uns palavrões respeito qualquer que seja opinião não vou passar os palavrões para a questão e respeito não só para com você mas para conosco mesmo aqui com os ouvintes mas a gente não está criticando a ação em si eu até já mudei de assunto Eu estou elogiando a situação da polícia militar e só para deixar bem claro existem órgãos de imprensa existem órgãos de imprensa apesar de sermos muito pequenos ainda seis meses de vida mas a Rádio Star News preza por uma visão bastante ampla não fecho a questão em um lado só a gente tem que ouvir os dois lados ou até os três lados como aquela história existe a sua verdade é minha e a verdade verdadeira então a gente tem muita calma peço que você se acalme e disse o seguinte essa cambada de VAR que você cita aqui dos nossos representantes é como a André está falando mas eu não posso generalizar eu não posso chamar os nossos representantes de todos VAR que você está dizendo eu acredito que existem nesse meio pessoas sérias pessoas interessadas e que tem história tem história tanto como deputado federal como deputado estadual e também as nossas autoridades é claro que a gente espera muito do governo do estado que ele possa fazê-lo o André acabou de falar de moradia a gente já falou de segurança e vamos falar também de infraestrutura mas antes de falar de infraestrutura André e também Alcides quarta-feira está aí dia 2 Banco Central famoso BC presidente Campos Neto dizem as boas e as más línguas Faria Lima não para de tocar o telefone está todo mundo ávido por uma queda nos juros a famosa taxa Selic uns acreditam em 0,25 tem gente que acha que pode chegar a 0,50 não estou tão otimista assim não mas é uma corrente algo bastante complexo todo mundo quer a baixa desses juros para o mercado e se a gente imaginar que isso pode resultar em investimentos muito mais empresários uma confiança do mercado estamos num bom momento o Brasil teve aí a sua nota elevada e não mais não rebaixada claro que isso ainda não é o que o Brasil necessita em termos gerais mas André você está confiante na baixa dos juros pelo Banco Central na reunião agora da quarta-feira? Eu não estou confiante mas eu espero que baixe Eduardo assim só para a gente fazer um parâmetro taxa Selic ela é que dá base para juros de crédito para cartão de crédito para financiamento para empréstimo pessoal e assim só para a gente fazer um comparativo Estados Unidos elevou a sua taxa em 5,5% nós estamos falando no Brasil hoje trabalhamos com 13,75% os especialistas os economistas americanos estão falando com 5,5% o governo vai quebrar o país então eles já estão lutando para baixar os 5,5% nós estamos aqui lutando para sair dos 13,75% para baixar é importante que baixe Eduardo é importante eu já falei o governo federal ainda não fez a sua lição de casa que é resolver o problema da economia e quando eu digo o problema da economia é do pequeno a gente já tem oito meses praticamente começando amanhã é um mês de agosto e a gente não viu ainda um programa que dê crédito ao pequeno comerciante que vem se arrastando desde a época da pandemia nós vimos o governo criou um programa tudo bem não é esse o governo era o governo anterior mas não importa é o governo que facilitou muito a aquisição de crédito de linha de crédito para aquele que não precisava mas para aquele que estava no dia a dia ali mantendo o seu comércio que inclusive falei muitas vezes não é às vezes porque uma pessoa tem uma restrição cadastral que ele não está apto a receber uma linha de crédito tem que olhar o histórico tem muitas lojas e eu vou falar aqui pela nossa região que é a que eu defendo Baixada Santista loja com 50 40 anos Eduardo que tem 20 30 funcionários que às vezes por um imposto que o cara não pagou ele não está recebendo uma linha de crédito e aí eu falei está errado a forma de analisar ele tem que pegar e fazer um convênio com a associação comercial com o CDL que é a Câmara de Dirigente Logista para que esse dê sim o conhecimento dizendo o seguinte olha ele tem uma restrição de crédito então vamos segurar aqui se você está dando 50 mil de linha de crédito segura 5 mil para ele pagar aqui o imposto que ele está devendo e aí sim sai a certidão mas libera o dinheiro essa pessoa precisa colocar giro no seu negócio agora o governo hoje ainda não está o governo está preocupado em fazer as reformas está ótimo tem que fazer as reformas mas tem que colocar logo um programa de crédito para o micro e pequeno empresário 65% da mão de obra economicamente ativa no Brasil vem dos micros e pequenos empresários são esses que colocam comida na mesa do brasileiro Eduardo então o governo ainda não colocou isso nós não temos acenando eu admiro o trabalho que o Adari está fazendo achou importante fazer reforma tributária fazer reforma administrativa é necessário até como você falou para pontuar o Brasil com notas melhores perante o exterior para a gente trazer de volta o investimento para o Brasil mas nós temos que cuidar daquele que gera emprego nós temos que cuidar daquele que acorda todo dia às 5 horas da manhã e muitas vezes está usando o seu cartão de crédito particular para colocar comida dentro às vezes de um restaurante de um bar que ele tem para poder girar o seu negócio e pagar suas contas e essas pessoas estão todos endividados estão mandando embora entendeu então assim o governo precisa ter diminuir a taxa Selic e precisa criar um programa que ajude o pequeno micro empresário a sobreviver porque esse sim é o verdadeiro herói Eduardo esse sim é o cara que levanta não é as grandes empresas não que a gente vê lá que contratam toda hora aprovou a reforma tributária e a reforma fiscal ele chama o melhor advogado quanto você cobra 200 mil reais ele paga e ele encontra uma maneira de não pagar imposto do mesmo jeito Eduardo as grandes corporações funcionam dessa forma eles criam fundo eles criam uma empresa no exterior vende a sua empresa para a empresa do exterior e aí manda o dinheiro para fora o dinheiro não fica aqui agora o pequeno não é aquele que está aqui com a conta no banco estourada e precisa de linha de crédito para voltar a se movimentar então a taxa selic tem que cair e o governo tem que agir rápido nós já estamos chegando em agosto daqui a pouco vem o final do ano e a gente precisa salvar o comércio o Cláudio Miranda ele é da Ponda Praia ele dá bom dia aqui parabeniza o programa ele falou é a terceira vez que estou acompanhando vocês o nível do programa parabéns aí tenho ouvido também o trabalho na última sexta-feira brilhante falando sobre construção civil até quero agradecer nosso aqui do Roberto Barroso por ter enviado e trazido aqui a sua filha que é engenheira da construção civil também na Juliana participou conosco aqui o nosso querido Fernando Chagas família né o filho a filha o pai o Barroso é a família Barroso eu vou falar aí olha uma menina assim extremamente preparada com boas ideias né e quem sabe aí obrigado pelo carinho né mas ele cita se nós estamos esperançosos com relação à infraestrutura da região segundo ele por força do trabalho já residiu em vários lugares do Brasil e até no exterior e como é complicada a Baixada Santista nós vivemos a política do não não pode construir não pode mudar não pode mexer e não pode reclamar é não para tudo eu vou aproveitar esse fato Alcides para que você depois ou André possam comentar vou pegar um exemplo aqui o diretor da Autoridade Portuária de Santos o Carlos Magano ele disse no final de semana que para tornar o Porto de Santos cada vez mais sustentável mais moderno e mais ágil ele disse que algumas obras são fundamentais inevitáveis eu acho que ele tem razão e quando ele diz túnel atravessia Santos Guarjá isso já é um sonho de quase 100 anos que eu estou meio que em São Tomé independentemente de religião quero ver para crer estou esperançoso estou ele cita aqui avenidas perimetrais obras devem ser feitas dragagem do canal do Porto ele cita aqui obras de infraestrutura como nós falamos na semana passada o André vai comentar depois eu quero que você comente a respeito da linha verde que esse projeto que pode ser uma alternativa para ligar a capital a São Paulo com o Porto de Santos pode ser são dois projetos citados um pelo Rodoanel que pegaria ali para o Suzano ou uma nova pista aqui descendo a serra do complexo Anchieta Imigrante com quatro pistas para subir e quatro para descer mas a gente pega o complexo do Aragua que tem como senhor nada mais nada menos que o próprio André a gente fala de um aeroporto a base aérea do Guarujá que é tão importante eu até vou citar eu não acho que caiba um aeroporto na Baixada acho que cabem mais por exemplo o do Guarujá a finalidade é mais turística mais comercial o complexo do Aragua é mais de cargas nós temos até lembrança que nós temos Itaim que tem lá também que é uma grande base para petróleo de offshore exato registro tem lá também uma obra também de um aeroporto então se a gente quer e vale lembrar registro está no meio do caminho hoje de uma grande linha de logística que une a grande São Paulo ao Paraná o Alcides você que trabalha nessa área vamos lá são tantas obras se com o ministro Márcio França que eu não sei por enquanto ele está lá a gente tem lá vários atores querendo participar o governador o Tarcísio Interessário esteve de um lado como ministro agora é governador de estado podemos confiar podemos imaginar eu quero ver o André com o seu complexo no Aragua funcionando o Túnel Santos Guarujá inclusive teve gente que mandou aqui mensagem eu não respondi acho que foi a Simone Silva Caldas Simone Silva depois ela disse seguinte é uma palhaçada que acontece na nossa região ela fez um comentário e eu perdi mas depois eu puxei aqui de novo ah quero homenagear o Armênio Mendes mudando o nome da rua ora tem tanta coisa para fazer eu vou separar daqui a pouco a gente responde o assunto vocês podem ter a opinião Alcides também eu tenho a minha mas a questão da infraestrutura em relação a nossa baixada Alcides olha eu impressionante eu tive um ramo de atividade eu tive uma empresa que manutenção na área de telecomunicações e eu segmentei a minha empresa para as empresas ligadas ao serviço portuário então eu atendi agências de navegação comissários e transportadoras a questão dos 30 e poucos anos atrás as comissárias encolheram as transportadoras quebraram e as agências de navegação fecharam então eu perdi 90% da minha clientela do dia para a noite porque o porto foi loteado mas eu sempre acreditei no porto sempre tive uma paixão imensa pelo porto trabalhei inclusive meu primeiro emprego foi uma comissária de despacho trabalhei com o porto sempre achei que o porto seria a alavanca do progresso da bachara santista por ser o maior porto da América Latina infelizmente o porto foi loteado aconteceu com o porto o porto vive nessa inconstância de quem vai comandar quem não comanda se é cargo político se é cargo técnico que vai ocupar às vezes vem um para cuidar do porto aqui que ele não sabe o que é proa nem popa e ele vem aqui para administrar o porto é uma confusão imensa e o Márcio França assumindo como o ministro dos transportes acuiários e aéreas ele seria pelo menos esperamos que alguma coisa venha a acontecer eu digo também temos uma área continental imensa aqui onde poderia ser aproveitada para indústrias de montadoras a carga sai daqui do porto e é para essa área continental onde lá seriam montadas as coisas de lá se iam para São Paulo voltariam para o interior quer dizer tem umas coisas que eu não consigo entender sabe a gente tem a faca e o queijo na mão mas por questões políticas por questões de vaidade as coisas não acontecem aqui na Baixada é uma luta o próprio complexo Andaragua está aqui 18 anos eu vou aproveitar então a presença da tua palavra do André eu não sei eu entendo o André está acostumado está sempre muito bem relacionado com isso eu não vejo no governo federal aquela vontade o Rui Costa pode ter passado que o projeto está no PAC que a viabilidade desse projeto será através de uma PPP isso já havia sido falado pelo governador de São Paulo me parece que é mais André uma pressão da comunidade uma pressão política o próprio governador falou se o governo federal não quiser fazer faço eu o governo do estado vai abraçar essa questão eu acho fundamental isso esse envolvimento seja lá quem aquela história quem vai pôr a plaquinha na parede põe todo mundo para mim põe todo mundo não tem problema quer pôr do governo federal do estado do município não tem problema não é a plaquinha que vai mudar mas é a hora e vez me parece que é a história do cavalo sei lá do cavalo passar se dessa vez André não sair o túnel eu acho que agregando essa questão do túnel a própria linha verde que é essa nova alternativa para ligar o Porto de Santos agregando a vontade política que eu acho que dá para todo mundo se unir e tentar ajudar o próprio complexo Andaraguá para que possa sair para que obras fundamentais de infraestrutura aconteçam porque senão nós viveremos uma região metropolitana que já foi a terceira do país e hoje vai enfraquecendo vai perdendo o seu elan por falta de representatividade principalmente política qual é a tua visão disso você está otimista essas obras todas quanta coisa aí a gente tem aqui o Martinho Polilo Martinho em breve vamos ver se a gente começa a obra do Shopping Litoral Plaza e aí fundamentalmente a gente imagina trouxemos o Fifi aqui Edu precisamos de obras viárias o grupo vai fazer vai ajudar olha precisamos disso aqui um novo estádio para o Santos já não estou tão otimista em relação a isso André são tantas coisas mas que se parte delas saírem fundamentalmente a região ganha olha Edu eu acho que ele tem condições de sair todas é aquilo que a gente fala planejamento o que a gente precisa entender é o seguinte foi constituído uma região metropolitana da Baixada Santista que vai de Peruíbe a Bertioga essa região metropolitana da Baixada ela tem 136 km de extensão é uma extensão territorial grande 136 km do sul ao norte é bastante território então quando as pessoas falam assim ah o aeroporto do Guarujá o aeroporto Andaraguá o aeroporto Itaim eles são complementares eu construí nos Estados Unidos construí na Flórida e ali a gente tem o aeroporto de Miami tem o aeroporto de Tampa tem o aeroporto da outra cidade ali pertinho 50 km de Miami que tem sido muito utilizado pela Azul os aeródromos são comuns só para as pessoas entenderem o Brasil é o segundo país que mais tem aeroporto do mundo só perde para os Estados Unidos agora o que nós temos de aeroportos operacionais é muito pequeno o que é isso? são aeroportos que estão abandonados você falou o caso de registro o aeroporto que está abandonado está pronto só que ele está abandonado o aeroporto de Itaiaem foi privatizado mas não tem movimento então assim o que a gente precisa entender é o todo ninguém fica puxando para um lado ou para o outro não nós temos que defender a região metropolitana da Baixada você falou que foi a terceira nós somos a segunda nós só perdíamos para a região metropolitana da capital hoje nós somos a sexta estamos caindo para a sétima estamos perdendo para a região metropolitana da grande São José dos Campos então assim a Baixada ela vem empobrecendo mas isso Eduardo é a ação direta de reflexo do seguinte qual foram as duas alavancas de desenvolvimento econômico da nossa região o porto e o polo petroquímico de Cubatão hoje você pega no porto todos os grandes terminais grandes pertencem a grupos estrangeiros não tem mais dono ninguém aqui da Baixada pega o polo petroquímico de Cubatão todas as grandes indústrias de Cubatão hoje pertencem a grupos estrangeiros não tem mais dono aquilo ali não tem mais ali o seu Francisco o seu Chico lá que a gente ia visitar não tem mais vender essas empresas e essas pessoas eles não querem saber se a infraestrutura da Baixada está boa ele quer saber do lucro ele quer mandar o dinheiro para fora do Brasil ele deu resultado positivo no final do ano recolhe o caixa e manda para fora do Brasil então essas pessoas não tem comprometimento com a região o que isso tem que acontecer a sociedade tem que ser mais forte a sociedade tem que cobrar quando a gente fala de uma grande obra tem impacto tem impacto lógico que o Andaraguá tem impacto lógico que o Andaraguá tem que fazer a sua parte tem que investir na infraestrutura do entorno tem que fazer a sua parte social tem que criar o posto de saúde a escola a qualificação tem todas essas grandes empresas tem obrigação disso não é favor nenhum que a gente está fazendo na sociedade é contrapartida obrigatória em lei só que a partir do momento que você pega os dois grandes polos de desenvolvimento de emprego na região na mão de empresas multinacionais que não tem compromisso com a Baixada o que acontece fica largado e aí você pega um Brasil que muito fala do agronegócio que está muito bem está ótimo e a gente é feliz com isso que isso foi um trabalho feito pela Embrapa há 30 anos atrás que hoje dá um resultado só que as pessoas e outro dia eu fiz uma fala lá em Goiânia que foi o seguinte vocês acham que o problema do pôr de Santos é de Santos só que é só não escoar a sua soja e você joga aqui no teu quintal para você ver que o problema do pôr de Santos não é de Santos não é do Brasil então todo o centro-oeste e tem cinco estados que estão diretamente ligados ao pôr de Santos começando pelo estado de São Paulo é Minas Gerais Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul esses cinco estados estão diretamente ligados são primários ao pôr de Santos esses estados dependem do pôr de Santos então resolver o problema da ligação seca entre a cidade de Santos Guarujá não é resolver o problema de duas cidades de 700 mil moradores é resolver um problema das duas margens do maior porto da América Latina então isso tem que ser enfrentado pelo governo federal e melhor ainda a autoridade portuária tem metade do dinheiro para fazer essa obra metade do dinheiro guardado em caixa isso tem que acontecer agora isso já deveria estar licitando então a gente tem que resolver esse problema quando a gente fala da nova ligação com o Planalto há estudos que mostram que em 2035 ou seja daqui 12 anos tem um esgotamento físico do sistema cheeta não vai ter espaço para caminhão sem contar André que nesse programa também existe a questão da linha ferra a linha ferra que eu sempre falo ficaram 20 anos licitando tentando aprovar o licenciamento ambiental do Rodoanel e não aprovaram junto o licenciamento do Ferroanel no entorno do Rodoanel é uma burrice desculpa Eduardo mas é burrice você fica 20 anos lá lutando fazer um raio do licenciamento ambiental no Rodoanel que é uma obra importante e porque não pôs o Ferroanel ao lado do Rodoanel e licenciou do mesmo não deixaram para fazer para fazer depois que nunca vai sair então quer dizer o que falta planejamento a gente precisa enfrentar e eu venho falando ao governo do estado desde a época que pegou fogo num caminhão de algodão a questão de 3 anos atrás dentro de um dos túneis da Anchieta se tivesse condenado aquele túnel a gente só teria uma opção de subida para a capital e os caminhões teriam que estar descendo por onde pela essa rodovia Anchieta porque não desce pela Imigrantes Nova e estaria subindo pela Imigrantes a gente estava com o trânsito estrangulado só que a gente precisa definir o projeto a gente sabe que a obra é pública de infraestrutura demora porque tem que fazer licenciamento ambiental tem que desapropriar tem que começar quando a gente fala 12 anos não é nada para uma obra desse tamanho então a gente precisa resolver isso então assim a gente vive um momento importante quando você fala você está confiante não estou preocupado e eu acho que a gente todo mundo tem que ficar preocupado e tem que passar a cobrar cobrar cobre através das redes as pessoas são tantas vezes nosso ouvinte não acabou de cobrar a gente pela rede achando que a gente está contra a polícia não estamos contra a polícia nós estamos a favor da polícia eu falei que tinha que ter essa operação o ano todo então cobrem as autoridades cobrem precisa dar uma solução para a região metropolitana da Baixada os deputados estaduais os deputados federais os prefeitos precisam estar unidos nessa luta ninguém tem carteira de trabalho carimbada eu só posso trabalhar em Santos eu só posso trabalhar em São Vicente eu só posso não a região metropolitana é isso as pessoas tem que morar numa cidade trabalhar na outra andar para lá andar para cá e graças a Deus Eduardo eu vivo falando isso a gente tem o nosso Rodoanel da Baixada está pronta porque você sai de Peruíbe pela Padre Manoel da Nóbrega você vem passa Peruíbe, Taien, Mongaguá, São Vicente Praia Grande, São Vicente aí você tem o entrocamento encheito de imigrantes você continua pela mesma rodovia só que ela muda de nome Cônigo Domênico Rangoni aí você passa Cubatão, Santos e Guarujá das nove cidades da Baixada oito são por essa rodovia é aí que é o eixo de desenvolvimento econômico quando o Cid falou da área continental é aí que está o desenvolvimento de Santos é aí que está o desenvolvimento de São Vicente é aí que está o desenvolvimento de Praia Grande é aí que está o desenvolvimento do Guarujá quando chega na Cônigo Domênico Rangoni ali, aquela área do lado esquerdo é a área retroária para operações seja para instalação de indústria de tecnologia seja para a área retroportuária do Porto da margem esquerda que é a cidade do Guarujá o que a gente tem isso aqui está tudo pronto, Eduardo nós precisamos é definir as prioridades e outra não hoje enfrentar resistências que isso aconteça é fato a população quer a população precisa a população entende que é necessário e a gente fica aí debatendo poxa, o aeroporto a ponte a ligação seca é túnel é 97 anos de discussão não tem mais discussão gente, é túnel vamos pôr para fora o Carlos Eduardo Barreto de São Vicente ele disse que é fã dos comentários do André acompanha o André em todos os lugares está acompanhando hoje aqui obrigado, viu Carlos ele disse o seguinte São Vicente está meio outra vergonha anunciou-se a obra de reforma e reforço da ponte dos barreiros ele falou e o trem não esqueceram do trem como é que vai passar o VRT é sempre a mesma discussão precisamos cobrar das autoridades como vocês estão dizendo firmamente até porque você vai para norte e nordeste obras estão acontecendo e aqui tudo não lembra-se Parque da Xuxa não Beto Carreiro não tudo aqui é não continuamos sem progresso ele disse o seguinte até para perguntar para o André antes o Alcides vai comentar a questão mas depois o André responde ele disse o seguinte vocês falaram da área continental de São Vicente aquela área da fazendinha ocupada já está chegando em pré-grande aquilo vai terminar ou vai virar um favelão como já está há tantos anos a prefeitura de São Vicente nada faz o prefeito aí eu não vou citar o que você chamou o prefeito senão eu vou preso mas ele diz que o prefeito que nada faz só está maquiando a praia para tentar a reeleição junto com um grupo de políticos que vocês já conhecem bom primeiro o André responde Carlos Eduardo Barreto eu queria aproveitar o comentário do André falou da região metropolitana 160 quilômetros você falou 163 quilômetros de Períba e Verde essa região metropolitana eu acho que ela não tem força ela muito é só no papel porque eu não vejo efetivamente uma força entre todas as cidades da região metropolitana em busca de um bem comum você falou a gente tem interligação aqui nós temos sabe nós temos nós temos tudo na mão para fazer mas eu não sinto a integração da região metropolitana para mim ela é só figurativa eu não sinceramente eu não vejo efetivo um trabalho falar não região metropolitana nós reunimos todas as cidades da região metropolitana nós vamos fazer isso vamos desenvolver um projeto para Itaia para Praia Grande interessa vamos fazer alguma coisa eu não vejo sinceramente onde que está isso André eu não conheço e olha que olha que eu leio muito eu acompanho o programa jornalístico acompanho pessoas como você que está sempre em evidência falando e eu escutando e aprendendo mas eu não vejo nada efetivamente da região metropolitana é assim a gente quer tentar mudar o assunto mas por exemplo eu nem o conheço pessoalmente mas presta atenção aqui acaba de mandar aqui seis ouvintes tinham mandado na sexta-feira eu estou puxando aqui até para que sexta-feira foi corrido mas agora mais um lembra que a Sônia Eduarda de Ribeiro é o seguinte se nós vamos falar ou a gente tem medo não é questão de medo é questão de respeito primeiro mas vamos falar assim a gente vai falar sobre o deputado Paulo Mansur que foi flagrado na rodovia usando o carro oficial com o giroflex ligado e ele não é polícia bom primeiro vamos lá eu acho errado literalmente entendo errado o uso do giroflex mas também está errado quem colocou esse giroflex nesse veículo porque se é um veículo oficial para deputado não precisa ter giroflex e hoje ela cita não sei qual é o jornal depois você pode me passar está a foto do sujeito sorrindo como se estivesse debochando a nossa cara mas ela cita aqui o deputado e ele não é filho do Beto Mansur é subindo do Beto Mansur não é isso? filho do Gil eu considero realmente um erro e espero que o deputado entenda isso e venha a público e dizer que está errado porque o uso do carro oficial com o giroflex primeiro quem deve usar o giroflex é polícia bombeiro ambulância e não é atribuição para o deputado que foi eleito é da região mas principalmente foi eleito pela região de Campinas Eduardo essa questão do giroflex eu acho assim é uma questão que é um jovem primeiro mandato está ali está na empolgação aquelas coisas errou errou vai responder não quer dizer que acabou retirou o giroflex não independente dele pedir ou não isso vai continuar é um processo administrativo dentro da casa da Assembleia Legislativa e ele vai responder por isso eu acho que foi um erro que ele pode reparar trabalhando mais pela comunidade mostrando olha está aqui eu usei com a intenção de facilitar a minha índia e vinda todo dia a capital para a Assembleia porque sou um deputado que fico todo dia na Baixada vou para a Assembleia volto mas eu acho que assim o que a gente tem que se preocupar é que os deputados estaduais eles têm que pressionar o governo o governo do estado e também os prefeitos da região para que a gente tenha isso que o Alcides falou respostas metropolitanas a gente não pode pensar em saúde a gente não pode pensar em mobilidade sem pensar metropolitanamente a gente tem que pensar na educação metropolitanamente porque assim a gente tem as escolas dos municípios que fazem educação básica mas quando você entra numa graduação você precisa ter uma região metropolitana que faça a graduação não adianta ficar um prefeito disputando uma universidade para a sua cidade quando a cidade é ao lado já tem o que a gente tem que ter é a mobilidade para o aluno e voltar com segurança e com rapidez para ele poder fazer o seu curso outro dia perguntei ao prefeito de Ipiruíbe o que teria sido do litoral sul se tivéssemos implantado o parque da Xuxa como você citou teria mudado tudo teríamos mudado tudo então assim o que a gente hoje precisa Eduardo é definir as nossas prioridades a Baixada ela não tem definição de prioridade e aí eu vejo uma falha por parte do governo do estado porque nós temos a GEM que é a agência metropolitana que é o órgão do governo do estado que está implantado aqui na Baixada a GEM está ali naquele antigo prédio da Prodesana na costa só que não tem que mudou o comando porque tinha tinha colocado uma pessoa que não estava fazendo um trabalho o governador mudou nomeou outra pessoa muito bem ótimo esperamos que essa pessoa trabalhe mas o governo precisa dar subsídio para que essa pessoa faça o trabalho hoje a GEM está sucateada hoje a GEM não tem equipamento hoje a GEM não tem nada para trabalhar inclusive ela ocupa aquele escritório de favor de favor da prefeitura de Santos emprestou exatamente um cantinho então como você quer que o você acha que o prefeito de Santos vai sair daqui para conversar com o prefeito de Piruíbe e com o Luiz Maurício não quem tem que fazer isso é a GEM esse é o papel da GEM tem que falar olha Piruíbe você tem um projeto Santos também tem então peraí não precisa dos dois a gente põe o dinheiro aqui resolve ali vamos fazer um projeto metropolitano esse é o papel da GEM a GEM tem que dialogar com os nove municípios e dialogar com o governo do estado mas a partir do momento que o governo veio nos últimos anos falando que ia acabar com a GEM enfraquecendo a GEM tirando os funcionários da GEM ele tira a sua força de trabalho então assim acho que a gente precisa hoje elencar prioridades a Baixada Cientista não pode mais viver do jeito que está vivo sempre falando e falo bastante não me canso de defender minha região nós temos um índice de desemprego maior que do resto do Brasil para mim isso já basta isso para mim já basta porque é o seguinte Eduardo nós temos mais desempregados do que do resto do Brasil nosso índice é 14 o Brasil é 11 então assim a gente precisa reverter isso nós temos aqui 29 instituições de ensino superior de Peruíbe a Bertioga então não é por falta de qualificação é por falta de graduação porque a gente não definiu a nossa vocação a partir do momento que a gente define de vocação você faz graduação aleatório e aí o que acontece o jovem chega no terceiro ano da graduação ele muda para uma universidade de São Paulo porque ele não vê perspectiva de futuro então ele começa numa universidade em Santos ele faz o primeiro ano quando ele vê que ele vai seguir carreira ele vai embora e a gente perde 5 mil alunos por ano todos os anos das universidades você pega todas essas 29 instituições de ensino superior todas falam eu venho perdendo aluno todo ano por quê? porque temos sem gente para estudar? não, não é é porque não tem perspectiva de futuro Eduardo então a gente precisa reverter isso e a sociedade eu falo sempre a sociedade é a grande culpada nós não cobramos nós temos que cobrar nós temos que efetivamente nos unir e falar assim nós queremos isso e o político tem que fazer aquilo que ele foi eleito que é a vontade da sociedade desde que a sociedade esteja organizada você falou que 65% são micro e pequenos empresários da mão de obra econômica da mão de obra então são os que contratam se não existe o apoio o apoio financeiro como você estava falando para esses pequenos e micro empresários como é que eles vão contratar? se você falou que de repente ele precisa do cartão de crédito para comprar produto para ele colocar no restaurante dele para ele poder vender para ele poder bancar ele usa o cartão de crédito dele que cartão de crédito a gente sabe que é que é sempre cacetada de juros juros ao ano mais de 455% então um negócio absurdo então quer dizer se não tem é tudo quem nasceu primeiro ovo a galinha você vê lá se não é o cachorro correndo atrás do rabo ele fica no dia a dia ali tentando sobreviver se não apoiar o pequeno e médio empresário como é que ele vai contratar essa mão de obra? a minha filha saiu de Santos para ir para São Paulo quantos filhos de amigos nossos fazem isso? foram embora não voltam nós precisamos de uma agente que possa ter força para trabalhar para começar tem que existir uma agente que possa força para trabalhar o governo de estado e o governo federal enxerga a Baixada Santista não como favor aí a gente vê sendo a protagonizada como a do prefeito Caio Amado de São Vicente reclamando tudo bem eu acho que o prefeito de Santos naquele momento também comentou fez um comentário mas a cobrança seria mais para o governo do estado que agiu bem naquele momento e já o ex-governador Geraldo Alckmin que na figura de vice-presidente estava ali meio que impávio do colosso e vai lembrar que o PSDB quase 30 anos do comando do estado esqueceu literalmente São Vicente só para comentar nosso ouvinte Roberto Monteiro da Ponte da Praia um abraço a ele sempre com textos muito bem compostos disse o seguinte você comentou quase tudo certo Eduardo mas eu vou até passar para você aqui ele citou mandou que o uso de giroflex só é autorizado pelo pelo código de trânsito brasileiro uso exclusivo para veículos de emergência sem exceção só veículos de emergência polícia bombeiro ambulância não cabe esse uso a um veículo de um deputado e ele diz aqui ele fez um reparo aqui no que o André comentou a sua jovialidade ou o seu fato de ser muito jovem não dá direito de fazer isso não, nenhum ele diz deveria ter mais responsabilidade foi eleito para prestar serviço para a população não para ter vantagem para ter vantagem usar uma ferramenta que não é de seu uso devido para um deputado para subir a serra rodovia dos imigrantes não tinha nem comentado falando em imigrantes muito bem calçada pelo Roberto Monteiro a gente vai um rápido intervalo e a gente volta com a parte final com a despedida do programa de segunda-feira bastante movimentado e a Patrícia Gusmão aqui também ela diz o seguinte você não comentou Eduardo a respeito da homenagem ao Armênio realmente fato atufado da minha parte na volta a gente vai comentar eu vou já responder para que eles possam depois comentar não vejo nenhum problema claro vai ter alteração muda a conta no ano que vem ali quem tem imóvel ali a matrícula tem o endereço mas tudo isso tem jeito de resolver sua morte que não então é muito fácil daqui a pouco o André vai comentar só lembrando viu não vai só mudar o nome existe um grande projeto que será bancado pela família do senhor Armênio Mendes a rua Guaiaopa deixa bem claro aquele trecho vai se transformar no boulevard Armênio Mendes já está aprovado pelo prefeito já foi na última sexta-feira ah não mas a família investirá um grande valor uma grande soma o André deve estar bem por dentro disso para transformar aquela rua ali a fiação vai sumir arborização muito bem feito mas será mas diz que muita gente é contra pelo fato de ser uma rua tradicional da cidade de Santos Virginia vamos a intervalo aí depois na volta eles comentam e a gente vai para a despedida do programa segunda-feira começa bastante aquecido e segundo aqui o Ricardo Moreira que mandou um abraço para mim aquele seguinte você não falou que o Galvão Bueno virou o presidente da república ele pediu a execução que não só o preparador físico do Flamengo mas como também o São Paulo e fossem demitidos aí ao lado viu Ricardo que o Galvão tem que é flamenguista eu conheço o Galvão Bueno pessoalmente ele é doente pelo Flamengo e aí o coração do torcedor chama mais forte vamos ao intervalo voltamos já a Engelife Construtora empresa do grupo Engie Plus apresenta o residencial Piazza Torino três opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados 13 espaços de lazer e conveniência plantão de vendas rua João Alfredo 363 Santos visite decorado fale com nossos corretores WhatsApp 13 9 9151 9431 Engelife Construtora antes de comprar Forte Vistorias antes de vender Forte Vistorias caso veicular Forte Vistorias para não se arrepender Forte Vistorias 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3 Forte Vistorias atendemos toda a baixada ForteVistoriasAutomotivas.com.br ou ligue 3, 2, 2, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3 Forte Vistorias Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução com rapidez, agilidade e ótimo custo com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional atendendo ao público em geral e a grandes montadoras Somos especialistas em Martelinho de Ouro Funilaria e Pintura Express Serviços realizados por profissionais qualificados utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro Rua Comendador Martins 191 Vila Matias em Santos Telefone 13 974085990 Venha morar na quadra da praia Residencial Ilha de Malta Dois ou três dormitórios terraço gourmet e até 120 meses para pagar Fazer completo com academia piscina salão de festas de jogos grill e brinquedoteca Plantão de vendas no local Avenida Almirante Cochrane 32 Canal 5 Santos Construção e incorporação Ingeplus Acesse Ingeplus.com Mecânica Heliumar Oficina especializada a multimarcas com garantia de segurança em todos os serviços Injeção eletrônica elétrica e mecânica em geral Mecânica Heliumar Essa você pode confiar Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço Residencial Mykonos O imóvel dos seus sonhos com a qualidade Ingeplus Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar Fazer completo com piscina salão de festas espaço grill brinquedoteca salão de jogos e academia Localização excepcional Perto de tudo Perto de tudo Rua Ricardo Pinto 63 Botão de vendas no local Construção e incorporação Ingeplus Acesse Ingeplus.com Há mais de duas décadas a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro consultoria e logística com garantia de excelência nos resultados utilizando a versatilidade dos modais interagindo na melhor solução tributária facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio Temos como visão manter a tradição posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço nos tornando uma extensão da sua empresa A M Muniz Logística está presente em locais primordiais com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro junto aos dois principais portos da região sudeste Já estamos de volta aqui com o nosso final do ponto a ponto dessa segunda-feira já estouramos o tempo aqui O Ursílio estava comentando um caso aqui Eu vou até lembrar o Ursílio Coincidentemente você fez esse programa conosco Lembra que nós fizemos o programa com o ex-deputado com o Iruíra? Sim Em uma ocasião Essa fala que eu fiz agora há pouco eu me refiro a ele Ele falou para mim assim Todo negócio começa de um ato político Exato Naquele dia do programa eu aprendi isso com ele Eu guardei muito Um posto de saúde uma escola municipal um posto de policiamento Tudo começa de um ato político Esta fala dele no programa eu aprendi E eu me recordo disso Era molequinho mas ele mesmo me comentando com a gente Aí caiu o teto do gabinete do prefeito Aí vem aquele pessoal Ih, prefeito Só quer que faça uma reforma Ele falou Não Limpa o que caiu Tira que eu preciso trabalhar E aí ficou um tempo sem aquela forração até que alguém lá falou Não, não Vamos arrumar isso aqui Imagina o prefeito recebe empresários autoridades Não pode ter um buraco Mas o Ursílio fez esse programa conosco Não é, Ursílio? Foi uma honra Inclusive Deixa eu mandar um abraço ao Cuiu O Irra nosso querido sempre prefeito de São Vicente deputado constituinte Ele manda bom dia todo dia Todo dia ele manda bom dia de uma educação Outra coisa que me impressionou foi a idade e ele planejando fazer viagem ao Japão dois anos pra frente Eu falei que bacana tem essa cabeça planejar uma cabeça planejar uma viagem dois anos pra frente depois dos oitenta anos de idade sensacional Um abraço pro Cuiu Um abraço pra ele bom dia sempre ele manda bom dia pra gente todo dia Deixa eu aproveitar aqui nesse finalzinho do programa lembrando um abraço também do doutor Leal que manda bom dia pra gente aqui presidente da Associação Paulistas Médicos de Santos e tá convidando aí o pessoal que queira participar pra ajudar a Casa da Visão Bacalhau do Leal quarta edição agora dia seis de agosto no próximo domingo próximo domingo seis de agosto seis de agosto próximo domingo das três às dezessete horas com aquele bacalhau viu você que gosta de bacalhau sabe o Gados Morua Platino que fica dessa altura sim aquele lombo lindo isso então a partir das três às dezessete ali no centro português na Amador Bueno um oito oito no centro o bacalhau no centro cultural português na Amador Bueno isso um oito oito com a banda Canto Portugal vinho do Porto com a vontade o bacalhau é só entrar em contato com o Márcio Gose pra adquirir os convites no nove oito dois dois sete quatro três 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 nove oito dois dois sete quatro três três com o Márcio Gose olha se essa festa for tão boa como foi a festa árabe né gente nós fomos lá eu vou dizer uma coisa pra você o seu dinheiro aí que você vai comprar o convite é um investimento não e é barato e é barato 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 e olha pra ajudar também uma questão tão importante a Casa da Visão meu querido André Orsini mudar o nome da rua Guaiaó já mudou ou é projeto? ainda não já foi aprovado aí pelo prefeito né uma discussão um projeto aprovado inclusive se não me engano pelo vereador Sérgio Santana que esteve conosco duas semanas atrás ele propôs né ele propôs na Câmara que foi aprovado e o prefeito sancionou né não outro problema nenhum mas já se sabe que os filhos do falecido empresário que toda vez conversava com ele me dava uma bosta a cara sempre muito interessante mas tem muita gente contra porque vai mudar ali o logradouro o nome que vem das contas por exemplo quer adquirir imóvel está na matrícula de imóvel não mais e aí a prefeitura vai ter que colaborar também nesse sentido também né André agora por esse lado pelo empreendedor que trouxe tanta coisa para a cidade de Santos para a região da Baixada Santista uma homenagem e não vai ficar só na troca do nome a família tem um projeto que está sendo elaborado aí com uma equipe de arquitetos vai propor isso a prefeitura de Santos a Câmara para fazer ali uma reestruturação daquela via com suspensão a via de iluminação os fios vão todos para a parte de baixo subterrânea toda uma nova infraestrutura deixando aquele lugar como ali um largo Arminio Mendes qual é a tua opinião? Olha se eles estiverem custeando todo o investimento a cidade tem que aceitar lógico né o respeito o respeito a rua com o seu nome Guaiaó tem que ser mantido lógico mas a gente também não pode ser hipócrita ao ponto de dizer ah não porque era o Arminio Mendes não vamos aceitar tem que aceitar o município tem que se modernizar ali aquele pedaço ele deu uma revitalizada numa região que antigamente era dominada pelo crime se você lembrar eu quando garoto ali onde tem o shopping hoje eram os campos de futebol do BNH grande parte dos assaltos e roubos que aconteciam na praia eram decorrentes do BNH hoje o BNH virou um condomínio fechado mudou de padrão né aqueles aqueles montes de lojas ali dentro do shopping proporcionaram emprego para aquela região desenvolvimento econômico veio para a Mar Corporate trouxe eu às vezes vou cedo lá e vejo a fila de pessoas que estão subindo nos elevadores que trabalham diariamente aquilo ali então a gente tem que reconhecer né eu graças a Deus tive a felicidade quando o senhor Armênio descobriu que estava doente me convidou para ir a cidade que ele nasceu lá em Portugal fiquei quatro dias lá visitando a região e pude ficar mais próximo com ele e fiquei muito feliz porque uma pessoa que saiu de onde ele saiu eu ainda brinquei com ele e falei assim senhor Armênio hoje eu entendi porque o senhor ficou um homem muito rico era medo de voltar de onde o senhor saiu porque ele andou um dia e meio na beira da rodovia pegar um ônibus para ir até a cidade de Lisboa para pegar um navio para vir para Santos então assim a pessoa que veio que empreendeu que lutou que fez que desenvolveu a gente tem que reconhecer a gente tem que ser grato a gente trouxe o desenvolvimento trouxe o progresso o Grupo Mendes é conhecido no Brasil inteiro eu às vezes conto em outros estados e falo do Grupo Mendes as pessoas conhecem é um grande empreendedor de shopping center grande empreendedor da rede hoteleira grande empreendedor imobiliário então assim a gente tem que reconhecer se a família está disposta a fazer um investimento para que sirva de modelo para outras regiões da cidade outros bairros da cidade a gente tem que aceitar lógico com todo respeito volto a falar o nome da rua agora é ó mas não é se fosse exatamente se fosse só para mudar o nome poderíamos ver até acho que o seu Armênio não mereceria ser rua mereceria ser uma avenida mas agora quando há toda essa infraestrutura com recursos por parte da família para transformar aquilo no modelo nós temos que aceitar e apoiar tem tantos nomes que estão aí ocupando o nome de ruas e avenidas do país inteiro e que muitos nem mereciam então a pessoa que instituiu tanto progresso na região eu não vejo isso não sou contra não como ele disse se fosse só para trocar o nome eu acho um absurdo isso aí agora em função da família fazer um investimento e tudo mais nada mais justo do que vamos deixar de ser hipócrita para achar que quando pessoas ligadas à família que eu pude conversar o projeto não está pronto e definido mas pelas ideias vai ficar muito bonito quem vai ganhar? A cidade e para e vamos você entendeu quantos e quantos vereadores aqui na cidade já instituíram plaquinha para um nome de rua para outro para agradar às vezes um cara que contribuiu só na campanha exatamente eu acho que é uma boa ele falou dos campinhos ali eu fui interno no Escolar de Carroza então também estudei no Escolar de Carroza então fui interno lá então eu conheço muito bem aqueles conheço muito bem aquele bairro muitos amigos que moraram no BNH mas o seu passado não lhe condena oi meu passado não lhe condena mas ali ali um bairro realmente você vê que depois da construção do shopping ali realmente mudou da água para o vinho sabe então a gente tem que valorizar esses tipos de atitudes do empresário da nossa região arrojado porque lógico nada surge do dia para a noite existe uma plantação eu estou imaginando se você me permite daqui a muitos anos 30, 40 anos lá em Praia Grande ao invés de ser Via Expressa Sul vai ser Via Expressa André Orsini imagina assim eu acho que quem empreende quem traz progresso quem traz é pesado a cidade é para uma região inteira por que não se lembrar tem um monte de traço que recebe homenagem e que não deveria então mas é nada mais justo que esse complexo Andaraguá nossa eu nem perguntei nem vou perguntar porque eu acompanho o André em vários outros então eu fico entalado o André acho que já está até agastado de tanto ele dar explicação não, eu faço eu estou até no facebook lá do complexo Andaraguá e eu curto lá eu fico observando eu fico olhando a movimentação eu falo não é possível 18 anos para uma coisa acontecer o André não estava aqui outro dia eu respondi para o ouvinte que é de Campinas a gente tem uma audiência muito grande até hoje eu não peguei o pessoal do interior mando um abraço lá para o Bento em Floripo o Bento que está combinando o programa quero agradecer pelas palavras do pessoal de Itajaí eu tenho falado da Cris do Porto de Itajaí só um cara você fala de uma coisa de longe o Porto está em crise Itajaí a gente vai discutir isso aqui dos dois portos aqui Santos e Itajaí mas eu vou dar um exemplo aqui a questão do complexo Andaraguá experimenta no teu condomínio ou se a sua casa com uma casa por exemplo com muitas árvores na frente assim na rua experimenta ir lá e podar para ver o que você arruma só estou falando de podar uma meia dozinha de árvores ou uma árvore é preso você imagina ali no complexo Andaraguá que tem índio passa a capivara ali é a gente tem que deixar o seguinte não tinha índio os índios vieram depois do início do processo do licenciamento ambiental eles mesmos declararam que eles vieram em 2010 e que depois em 2013 vieram os restantes o processo do licenciamento é de 2008 e também Eduardo a gente não tem perda de massa vegetativa no Andaraguá todas as árvores a quantidade de árvores que serão retiradas que a gente vai ocupar só 19% da área 81% é preservado eles vão ser replantadas em outros locais perdão te interromper se a gente for parar no terreno do complexo Andaraguá não estão no terreno estão a 2km lá não estão na nossa propriedade mas vamos lá eles são unidos de que espaço? grande parte do Paraná grande parte de Paricoera Sul alguns de Cananeia são índios guaranis existem algumas áreas na região aqui que são áreas de proteção para povos indígenas? não, não há determinação de área de proteção só que a gente tem ali na praia de Paranapuã uma reserva que é considerada uma reserva de índios ali também não é reserva também houve essa comunidade ela veio na época que o Márcio era prefeito para fazer a encenação e depois eles não quiseram voltar eles ficaram ali para aquilo ser reconhecido uma comunidade indígena há um processo dentro da FUNAI que demora normalmente em torno de 20 anos só que aquilo ali ela já é uma reserva de proteção natural aquilo ali faz parte do Parque Estadual do Estado do Xixová Japuí então assim é difícil o reconhecimento então fica sempre essa briga entre a comunidade o reconhecimento deles ali como terra indígena e o governo do Estado e é o mesmo caso no Andaraguá onde eles estão localizados eles estão localizados dentro da zona de abortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar mas como essa área a gente entendeu que era importante manter lá mantê-los e a gente ainda dá ajuda para eles incentivo emprego qualificação tudo mais a gente propôs comprar uma área de 6 milhões de metros quadrados dentro do parque para poder mantê-los lá mas mesmo assim eles não quiseram eu lamento muito espero que essa é uma questão que possa ser resolvida muito rápida porque o André Orsini já está esperando há mais de 18 anos 18 anos e não é fácil não André quero agradecer muito a sua participação aumentou muito bem aqui o nosso ponto a ponto na segunda-feira quero agradecer demais o carinho a audiência peço desculpas que não colocam a participação em todo mundo senão nós não conseguimos entrevistar os nossos convidados nem discutir os assuntos pertinentes aqui da Baixada Santista do Brasil e do mundo vou falar nisso a gente sempre tem a referência que você pode enviar a sua sugestão de pauta mande para a gente aqui que a gente vai estudar e colocar no programa André, obrigado obrigado você Eduardo obrigado Cid obrigado Virginia obrigado a todos que nos acompanharam e é isso acho que a sociedade tem que participar Eduardo a sociedade tem que se envolver tem que cobrar criticar pontuar é isso eu sempre falo a evolução da espécie só acontece a partir de ideias e opiniões contrárias é isso que a sociedade tem que fazer a sociedade tem que se expor as suas vontades os seus anseios e é assim que a gente vai conseguir melhorar a nossa região é isso aí é o Cid aproveitando mando um abraço antes mando um abraço a dois profissionais é o Thiago Paes da Rádio Santa Cecília FM grande companheiro grande parceiro e está avisando aqui hoje é aniversário do José Carlos Periquitão grande Periquitão dá um abraço para o Periquitão grande figura nosso Periquitão trabalhamos juntos grande figura um pensador em tempos modernos Periquitão saúde de Deus no coração que Deus já está aí totalmente encampado na sua vida posso te dar muita luz muita saúde você é um cara muito do bem e merece todo o nosso respeito feliz aniversário nosso querido Periquitão Alcides um abraço obrigado também por agradecer o programa bom começo de semana vá devagar vá pela sombra torcer que nesse meio de semana os juros caiam e que investimentos possam ser feitos para a nossa Baixada Santista para o Brasil estamos precisando muito assim 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 oremos mais uma vez obrigado pelo convite obrigado André pelas informações transmitidas teve uma perguntinha que veio aqui não vou me lembrar o nome do ouvinte não vou incorrendo ele perguntou para você se o Santos vai cair esse ano não time grande não cai então vai atrás o Santos é incaível o Santos é incaível então o Santos é motivo de um simpósio então a hora que você abrir um simpósio se a gente vier aqui senta para falar do Santos que inclusive o Alfilete também lá do Arquibancada Santista eu falei que viria aqui hoje Eduardo Filete nosso irmãozão aí também mandou um abraço lá para o Eduardo Arquibancada está rachando Arquibancada Arquibancada está rachando não está bom lá aquele programa aquele programa está bom não o programa Arquibancada Arquibancada da Vila está rachando mas aquele negócio é tudo uma hora que não cai não cai não cai pode ficar tranquilo você já viu uma frase que é dita muito pelo padre você namora 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 você casa o Santos está namorando tanto com o rebaixamento que vai casar com ele não vai não vai não vai mesmo é o terceiro ano seguido que o Santos está namorando com o rebaixamento mas é você vê que às vezes um time está lá em cima daqui a pouco está lá embaixo isso é jornal isso aí não não você só precisa combinar com os adversários então mas não vamos cair pode ficar sossegado o Fluminense não está jogando nada o Santos conseguiu ressuscitar o Fluminense na sala dá até um abraço para o Luiz Morgado que foi para o Rio de Janeiro investiu o dinheiro dele na verdade é o Morgado o Morgado foi para o Rio foi apoiar o Santos e o Santos me perde ou então você é o Morgado ao pé frio brincadeira não eu ia tirar a sala do Morgado também mas não vou tadinho ele foi para o Rio o Santos está na turra não cair está na turra pode ficar tranquilo os corinthianos palmeirenses aí Fluminense esquenta a cabeça não que o Santos não cai não tá mas vamos ter uma semana uma semana próspera alegre feliz saudável e vamos que vamos os problemas existem mas existem problemas existem soluções então nós vamos em busca das soluções então está aqui mais um programa aqui foi muito gostoso participar obrigado 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 André agradecer a Sônia Miranda também que mandou bom dia aqui ela perguntou se o Brasil passa no Mundial Feminino vai precisar ganhar da Jamaica aí o Reganite ele vai comer porque o Brasil vai ter que ganhar mas acredito que dê para ter um bom resultado sim gente tchau Virginia vamos embora amanhã tem mais Ponto a Ponto Rádio Estadil tchau tchau até amanhã seis meses no ar e audiência só crescendo eu quero agradecer você tchau tchau você acompanhou o Ponto a Ponto a notícia em destaque apresentação Eduardo Lucas tchau 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 tchau